Cânceriana Amar a fé que tem Pois é como ninguém O símbolo do caramejo Não anda pra trás Ele anda pra dentro De si Ela anda por dentro Ela anda por dentro de si Ela olha por dentro Ela olha por dentro de si A tudo que é meu altar A tudo semeia Cânceriana É noite De lua cheia Tudo quer brotar A tudo semeia Cânceriana É noite É noite É noite É noite É noite De lua cheia Pensa, sente, sente, pensando Vive sonhando Ela faz com o sonho Um real Ela é mãe do astral É filha da água Ela crê na incrível Divina Profissão Ela é mãe do astral Ela é filha da água Ela crê na incrível Divina Profissão De Deus É noite Cânceriana Amar 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 Fé que tem Põe Fé como ninguém O símbolo do caranguejo Não anda pra trás Ele está pra dentro De si Ela anda por dentro Ela anda por dentro De si Ela olha por dentro Ela olha por dentro De si Tudo quer brotar A tudo semeia Cânceriana É noite De lua cheia A tudo quer brotar Tudo semeia Cânceriana É noite É noite É noite É noite É noite De lua cheia Pensa sentindo Sente pensando Vive sonhando Ela faz de um sonho Um real Ela é mãe do astral Ela é filha da água Ela é mãe do astral Ela é filha da água Ela é mãe do astral Ela é filha da água Ela é mãe do astral Ela é filha da água Ela é filha da água Ela é crena incrível Divina proteção De Deus A CIDADE NO BRASIL